Lula perderia as eleições caso elas acontecessem neste ano de 2024, ou pelo menos é isso que indica a última Paraná Pesquisa sobre aprovação e desaprovação de Presidente da República. E olha que eu vou falar dois elementos aqui pra vocês. Um elemento é que quanto mais distante da eleição, maior o erro da pesquisa. O outro elemento é que mesmo próximo das eleições, as pesquisas eleitorais no Brasil, e não só no Brasil, em outros países do mundo também, tem fracassado e tem errado miseravelmente com margens cada vez maiores e mais grotescas de erro. Mas, ainda assim, já neste momento, com dois anos ainda de mandato, o desgaste do governo Lula é tamanho que a desaprovação já é maior do que a aprovação, mesmo ele sequer tendo terminado o segundo ano de mandato. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho pra receber as notificações, deixar o seu like. Eu vou também lembrar que nós estamos com o curso Segredos da Escrita. Só 8% dos brasileiros conseguem ler e escrever com clareza. Essa é uma tragédia humanitária que nós vivemos no nosso país. E justamente pensando nisso, em mais uma iniciativa educacional da Academia Valete, do Movimento Brasil Livre, nós estamos com o curso agora, Os Segredos da Escrita. Se você quiser conhecer, se você quiser saber mais sobre esse curso, basta você clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição. As vagas são limitadas e as matrículas também estão abertas por tempo limitado. Bom, vamos então direto ver qual foi o resultado dessa última pesquisa da Paranapesquisas em relação à aprovação, à popularidade do presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 47,2% de aprovação e 48% de desaprovação, segundo um novo levantamento do Instituto Paranapesquisas, divulgado nesta segunda-feira, dia 29. Os percentuais indicam, além de uma divisão sobre o desempenho do petista, uma estabilidade, já que oscilaram dentro da margem de erro na comparação com o último levantamento nacional do Instituto. Bom, vamos lá. Eu tenho dito para vocês que essas eleições de 2024 vão ser um termômetro poderoso para as eleições de 2026 e já adianto para vocês qual que vai ser a medição desse termômetro. A medição do termômetro será o completo e total fracasso do petismo. O PT, vamos lembrar, e eu costumo dizer isso porque é um dado muito importante, mas é pouquíssimo comentado, mesmo em veículos de direita eu acho que falta um pouco de qualidade de análise para a gente colocar que o PT sequer tem candidato nas principais capitais do país. Ou nas capitais, não estou nem falando das principais, mas nas capitais o PT geralmente não está com um candidato próprio ou se tem candidatura própria é só uma candidatura para marcar posição. Um outro ponto, muitos dos candidatos que estão sendo apoiados pelo PT não possuem o compromisso de depois fazerem campanha para o Lula ou para o candidato do PT em 2026. Um terceiro elemento, mesmo alianças feitas com pessoas de esquerda que possuem o compromisso de apoiar o PT e o Lula em 2026, mesmo essas alianças muito provavelmente vão resultar em derrotas nas eleições. E esse resultado da popularidade do Lula não acontece à toa, né? Eu estou aqui com uma chamada do Poder 360, uma notícia que diz o seguinte, com juros da dívida, rombo bate recorde e atinge 1,1 trilhão de reais sob Lula. Resultado supera o déficit nominal de 1,06 trilhão atingido nos 12 meses encerrados em maio de 2024, segundo o Banco Central. O resultado nominal, que considera o pagamento de juros da dívida do setor público consolidado, foi deficitário em 1,108 trilhão de reais no acumulado de 12 meses até junho. O valor equivale a 9,92% do PIB e é recorde na série histórica iniciada em 2002. Ou seja, nós nunca, nunca tivemos um resultado nominal tão ruim na história do nosso país desde que esse indicador foi implementado ou está sendo analisado. É maior que o saldo negativo de 1,62 trilhão registrado nos 12 meses encerrados em maio de 2024. Na pandemia de Covid-19, o déficit nominal também superou 1 trilhão de reais em 4 meses, outubro e dezembro de 2020, além de janeiro e fevereiro de 2021. Naquela época, os entes federados ampliaram gastos para reduzir os impactos negativos da crise sanitária na vida dos brasileiros. Mas, ainda assim, mesmo com a pandemia, o déficit conseguiu ser pior do que sem pandemia. Você veja só a tragédia, o rombo e mais, quer mais um dado importante? A arrecadação não diminuiu, tá? A arrecadação aumentou. O aumento de impostos por parte de Fernando Haddad, o nosso querido Taxade, que é tadinho, alvo de memes e de ataques organizados e coordenados e de uma indústria que deveria ser criminalizada, indústria de piada. Veja só que perigo a indústria de piada, né, que deveria ser criminalizada segundo a Globo. A Globo que diz que a internet é muito perigosa porque lá você consegue publicar apenas um recorte daquilo que aconteceu. Veja só que ironia. A mesma Rede Globo que vive de manipular o debate público fazendo recortes e publicando recortes. Eu tenho um exemplo pessoal meu que eu nunca vou me esquecer, Rede Globo, de quando eu concedi uma entrevista de 30 minutos pra vocês esclarecendo ponto a ponto o meu relatório do projeto de lei geral do licençamento ambiental. E vocês descontextualizaram e colocaram no ar 15 segundos dessa entrevista de 30 minutos que vocês fizeram comigo. Tiraram 30 minutos pra tirar ponto a ponto todas as dúvidas do texto, pra tirar uma fala de contexto e me atacar numa matéria de 10 minutos em que eu tive 15 segundos, apanhei em 9 minutos e 45 segundos e tive 15 segundos pra me defender. Tamanha a canalice dessa militância suja e porca, travestida de jornalismo que vocês fazem aí na Rede Globo. Que renovação é essa na tua opinião? Olha, acho que vem uma renovação... Voltando ao raciocínio, os esforços do Haddad pra arrecadar mais pro governo tem funcionado. O governo tá arrecadando mais. Mas mesmo arrecadando mais, o governo tá gastando tão mais. E isso, arrecadando mais, eu não tô falando nominalmente. Eu tô falando de aumento real de arrecadação. Qual que é a diferença do real pro nominal? O nominal não considera inflação. O real é, olha, já descontando a inflação, já descontando o que teve de aumento de preço na economia, o governo arrecadou mais. E mesmo assim, o rombo aumentou. Tamanha a velocidade com que os gastos têm crescido. E veja só, os gastos no Brasil não recuam. Eles vão continuar crescendo. E mesmo quem assumir em 2026, não vai conseguir cortar a maior parte dos gastos que estão sendo feitos e contratados pelo governo Lula agora, porque são gastos obrigatórios pela Constituição. E a Constituição brasileira é uma das únicas, se não a única do mundo, que impede corte estrutural de gastos. A gente sempre precisa gastar mais. A diferença entre os governos é a velocidade em que esses gastos crescem. Mas os gastos sempre precisam crescer. A gente nunca pode cortar. E esse resultado catastrófico desse nosso desenho institucional, contratado pelo Pacto Social da nossa Constituição de 88, faz com que a gente tenha... Governos têm o potencial de causar danos. Governos de 4 anos têm o potencial de causar danos de 20, 30, 40, 50 anos só contratando despesas obrigatórias. E é exatamente isso que o governo Lula está fazendo. E ainda com uma arrecadação que a gente sabe que não vai se sustentar. Esse aumento de imposto tem limite para se transformar em aumento de arrecadação. A famosa curva de Laffa. Chega uma hora em que você aumenta tanto o imposto que você... As pessoas buscam o subterfúgio da sonegação, do contrabando, ou elas simplesmente não consomem. E aí, o aumento de tributação não faz efeito na arrecadação. Não aumenta a arrecadação. Acaba até diminuindo a arrecadação ou estagnando a arrecadação. Então, esse é um dado muito importante para a gente sempre expor e mostrar a verdade para os petistas. E petistas aqui, eu não estou falando de quem está no poder, de quem está recebendo alguma vantagem com isso, como assessoria de imprensa do PT, da Rede Globo, que esses são canalhas e eles não vão mudar de ideia. Eles sabem já do que está acontecendo e da tragédia que eles estão contratando. Eu estou falando de quem votou no PT e que não votou no PT no passado, votou no PT agora, pode não votar no PT no futuro. São essas as pessoas que nós temos que nos focar e que nós temos que trabalhar para virar o voto, virar o apoio delas. Um abraço e até mais. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país e vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta. MBL